Está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega existe memória, porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Então, se você quiser se livrar disso, será um longo processo, e se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela, simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque... Se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa, porque a língua está carregada de memória. Sim ou não? Você já sofreu disso ou não? Você foi para o norte, e eles falavam, Alu Badi, Alu... Alu Moter, Alu Palak, Alu Parota, Alu 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 Alu... Era o que eles falavam? Você não aguentou ficar lá? Como sua língua está carregada de memória, ela quer as mesmas coisas de novo, senão ela vai sofrer. Portanto, estar carregado de memória significa que um casulo do passado está te prendendo. Isso não permitirá que você nem mesmo se mova para o presente. Um casulo do passado lhe segura, e você permite que ele faça isso, porque você se sente seguro. Ele cria um casulo. Há segurança. Mas na segurança também existe prisão. Você estará realmente seguro se o trancarmos em um cofre, não é mesmo? Mas o problema é que você não pode sair. Esse é todo o problema. As paredes que você constrói como auto-proteção também se torna uma parede de auto-aprisionamento. Essa é a natureza da vida. Se você se tranca por dentro ou por fora, é a mesma coisa. Caso você não abra a porta, se alguém o trancou por fora ou se você se trancou por dentro, não há diferença. De qualquer forma, você está preso, não é mesmo? Pelo menos, se alguém te trancou do lado de fora, você pode ao menos reclamar e gritar. Se você se trancou por dentro, você só pode ficar deprimido. Não pode nem mesmo gritar. Com quem você vai gritar? Portanto, esse processo para o qual estamos olhando é que a memória deixa impressões por si só em todos os níveis, até o nível elementar dos cinco elementos que funcionam aqui.